Escorpião, o que esperar da pessoa amada? Bem-vindos, amores. Vamos ver a ação, sua ou dessa pessoa. A resposta para essa ação, sua ou dela, depende do que sair aqui. Vamos ver também o que a cigana mostra para a gente com as runas e o baralho cigana. Já deixo a gratidão de vocês nos comentários, amores, a espiritualidade. Coloquem a sequência que vocês quiserem, grabovoi, tá? Escolha uma para colocar. Sigam a intuição de vocês. Essa pessoa não importa se ela está no presente, se ela está no passado, você ainda gosta dela. Se vocês estão juntos ou separados, não importa, ok? Bom, entendi. Eita, vamos lá, vamos começar aqui. Essa pessoa usará do livre-arbítrio dela para decidir o que ela quer para ela. Ela está meio desprendida, solta. E ela já sabe o que ela sente ou o que ela não sente. Ela já sabe como ela vai proceder. O julgamento. O que passou, passou. Depois da aceitação, a libertação, parou o novo. Carol, mas a gente vai acabar. Pode até parecer com essa frase aqui que vocês vão acabar. Mas, sinceramente, caso vocês estejam juntos, né? Mas, sinceramente, eu acho que não. Porém, muitos aí estão pensando numa pessoa que não está. Você está pensando numa pessoa que não está com você. Vocês já estiveram juntos, mas não estão mais. Existe a possibilidade. Porque eu ainda venho com a runa e com as duas cartas do baralho cigano. E eu vou te explicar o porquê disso aqui. Bom, aqui nós temos a casa. Temos a carta dos peixes, ou peixe. E a carta do cavaleiro, mensageiro. Gente, se essa pessoa faz parte do passado de vocês e vocês não têm tido contato, essa pessoa vai procurar vocês, tá? Caso não tenha tido contato mais com essa pessoa, ela vai voltar a te procurar. Olha, essa pessoa é mandona. Essa pessoa, as coisas normalmente costumam ser do jeito dela. Eu, eu dou o conselho. Afastou, separou, está afastada há muito tempo, não procura, não. Porque pode ter certeza que ela sabe o que ela quer. Ou o que ela não quer. E ela vai te procurar. Para quem está junto, gente. Aqui, se está tendo problemas no relacionamento, pede a ação da sua parte, tá? Aqui é casa, aqui é chicote, aqui é peixe. Aqui é o cavaleiro, o mensageiro. Pede a ação da sua parte para melhorar o que precisa melhorar, para resolver o que precisa resolver. Aqui ou vai ou separa. Ela vai usar o livre-arbítrio dela para fazer a escolha dela. Ela confia no que ela sente. Pode ter certeza que se for para vocês ficarem juntos, vocês vão ficar. Se tem uma coisa que essa pessoa não é, é indecisa. E se está afastada de você, é porque ela quer estar. Existe a possibilidade, sim, de vocês voltarem a ficar juntos. Entendeu? Axé para você, meu amor. Gêmeos, o que esperar da pessoa amada? Bem-vindo. Vamos saber tudo, porque o que os olhos não veem, o oráculo revela. Já deixo a gratidão de vocês, amores. Aqui nos comentários é importantíssimo. Gratidão à espiritualidade pela mensagem recebida. Coloca a sequência Grabovoi que vocês quiserem, tá? Colocar. E mentaliza. Descruzem os braços, as pernas e afins. Uau! Mentaliza... Mentaliza a pessoa amada. Para poder criar a conexão, tá? Com as cartas, com a espiritualidade, com a cigana. Olha, essa pessoa pode fazer parte da sua vida agora. Ou pode ter feito parte da sua vida no passado. Não importa se vocês estão juntos ou não, tá? A gente vê a energia para vocês. Vamos começar. Aqui temos a mulher. Que significa homem ou mulher. Não é só mulher. Deixa eu tampar aqui. Essa carta tem uma coisa, um porém. Eu não posso mostrar ela toda. É. E temos a cruz. Olha, no passado ou no presente, vocês tiveram um relacionamento pesado. Essa pessoa, o que esperar dela? Ela tem um karma pesado, sabe? Que acompanha ela. Por onde ela vai. E eu digo para você uma coisa. Deixa eu pegar aqui só uma runa. Se você está com essa pessoa... Ó... Busque ajudá-la. Porque o fardo é grande, é. Mas é menos difícil do que a pessoa imagina. Com a ajuda espiritual, pode melhorar. E o relacionamento de vocês, ou foi muito pesado, ou está sendo muito pesado. Olha que coisa interessantíssima. Passado ou presente. A ponte com a carta do navio. Cara, vou te falar uma coisa. Cara, a cigana está falando aqui que muitos de vocês estão distantes dessa pessoa. Muitos também não podem ficar juntos. Existe uma ponte que separa vocês. Vocês podem até se amar. Mas existe uma ponte separativa. Uma ponte que divide vocês. E uma distância também muito grande. Quer ver só? Sentimentos dessa pessoa, a cigana, né? Sentimentos da pessoa amada. Por essa pessoa de gêmeos. Verdadeira. Árvore. É real. Pra muitos aí é ex-mulher, ex-marido, ex-namorado, ex-namorado. Ou é alguém que vocês se amam, mas não podem ficar juntos. Ou é alguém que ficou no passado. E que por besteira, coisas da vida, não deu certo. Pra quem está no momento atual. No momento presente com essa pessoa. Com a árvore aqui, meu amor. Pra quem vive e convive com essa pessoa. Vocês estão distantes. Pra quem está convivendo. Estão com as energias completamente diferentes. Energeticamente sem conexão. E aqui a montanha com os dados. Cara, pra resolver essa situação. Pode-se resolver. Mas vai ter que rebolar. Vai ter que se empenhar. Se empenhar pra esse relacionamento dar certo. Porque tem mais problemas chegando aí. Se empenhar pra esse relacionamento acontecer. Cuidado com as decisões que vocês tomam. Pra quem está separado dessa pessoa, tá? Porque uma decisão pode mudar a vida de muitas pessoas. E vocês sabem do que eu tô falando. Cuidado com as decisões. Uma única decisão de uma pessoa. Pode mudar a vida de todo mundo. Tá? Tenham consciência. Existe amor. Mas é complicado. É uma relação complicada. Axé. Leão. O que esperar da pessoa amada, meu amor? Bem-vindo. Vamos saber tudo. Porque o que os olhos não veem, o oráculo revela. Já caiu uma carta. Ela é sua. Deixa a gratidão de vocês aqui nos comentários. A espiritualidade. A universo. Pela mensagem recebida. Usem a sequência Grabovoi que vocês desejarem usar. Sigam a intuição de vocês, tá? Olha a aliança. E a frequência mentaliza essa pessoa amada. Essa pessoa pode fazer parte da sua vida no momento atual. Pode já ter feito parte da sua vida no passado. Tá? É. Passado ou momento atual. Vamos ver. Não vejo mais aqui como futuro. Porque eu preciso que você mentalize a pessoa. Então, não acredito que seja pro futuro. Ok. A cigana disse que pode ser pro futuro. Ah, então vai. Pro futuro também. Então, pode ser pro futuro também. Ok. A cigana pediu pra você mentalizar. Caso você não tenha ninguém. Não goste de ninguém no passado. Não esteja com ninguém agora. Pra você mentalizar a pessoa que você quer. Se vai chegar a pessoa que você quer. E como vai chegar essa pessoa que você quer. Presta atenção. Pega a visão. Pega as características. Vamos primeiro para a ação. No sentimental. Encontre pontos em comum. Consolide uma união. Aqui, meu amor. Pra quem está com a pessoa. Ou não está com a pessoa. Conhece a pessoa. Faz parte do passado. Encontre pontos em comum. Vocês podem voltar a ficar juntos. Eu estou com essa pessoa, Carol. Mas nós estamos afastados. Ou estamos impossibilitados de ficarmos juntos. Existe possibilidade de vocês ficarem juntos. Estando ou não estando. Ou vai chegar essa pessoa. Fechou? Vamos para o baralho cigano com a aliança. Com o buquê. Com o coração. Aliança com o buquê e coração. Meu amor. Vocês. Se faz parte do passado ou do presente. Vocês se amam. Se amam. Ai, Carol. Essa pessoa eu não vejo há anos. Ela lembra de você do mesmo jeitinho que você lembra dela. Ela pensa em você da mesma forma. Talvez vocês. Talvez não. Sim. A cigana diz que sim. Vocês estão trocando pensamentos. Estão frequenciando. Um no outro. Faz parte do momento atual. Vocês se amam. Lembrem-se sempre de uma coisa. Levem em consideração os critérios básicos. Para se ter um relacionamento saudável. Qual é respeito. Respeito. Se uma pessoa que você ama. Não te valoriza. Se a pessoa que você ama. Não é genuína com você. Se ela te maltrata. Se ela te humilha. Não é dessa pessoa que estamos falando aqui. Porque aqui é amor. É amor genuíno. Então pode ter certeza. Que não vai ser essa pessoa. Se você sofre na mão de alguém. Não é dela que estamos falando não. Entendeu? E para você que mentalizou. Não estou com ninguém Carol. Não gosto de ninguém. Tive relacionamentos mal acabados. Mas estou só. E quero saber se vai chegar alguém na minha vida. Vai meu amor. Vai chegar alguém. Sabe? E esse alguém chega para ficar. Para balançar as estruturas. Para vocês irem juntos. Até os últimos dias de vida de vocês. Aqui é amor. Amor verdadeiro. Aquele amor que completa. Deixe sua gratidão aqui nos comentários. Axé para você. Libras. O que esperar da pessoa amada. Mentaliza essa pessoa. Porque eu tenho a ação que essa pessoa vai ter. Como ela vai agir. Ou como ela pretende agir com você. E tenho a resposta. Do proceder dessa situação. Ainda tenho um conselho para você também. Então mentaliza essa pessoa. Deixe a sua gratidão aqui nos comentários. A espiritualidade. Pela mensagem recebida. Coloca assim. Eu confio. Eu creio no melhor para mim. Aqui é o conselho que vai ser para você. Vamos pegar. O conselho para você. Está pronto? Preparado? Mentalizou a pessoa? Canalizou ela na sua mente? Mentalizou? Colocou a imagem dela na sua mente? Pronto. Agora sim a gente começa. A ação dessa pessoa. É hora. De bancar. O corte. Ou transforma. Ou termina. Ela será radical. Ela será radical. Ela pode até estar sendo radical com você já. Nesse momento presente. Mas aqui está escrito. Ela será radical. Na escolha dela. Está agindo. Está agindo pela razão. Viu? Ou agirá pela razão. Vamos ver a resposta relacionada à ação dela. Olha. Presta atenção. Essa pessoa. A resposta sobre essa pessoa agora. No sentimental. Finalmente. As coisas vão acontecer. Se concretizarão. Mas logo mais. Vocês precisarão. De intenção de vocês juntos. Para algo novo. Meio que. Do jeito que está. Não dá mais para ficar. Ou vai. Ou racha. A morte. E o mundo. A morte. Com dor. Sem dor. Vai ter que. Sabe. Ou fica. Ou finaliza logo. Muitos aí vão se separar. Para quem está junto. Essa pessoa já faz parte do meu passado. Carol. Ok. Meu amor. Pode voltar a fazer parte do seu presente. Que ela pode vir a terminar com outra pessoa. Entende? Faz parte do momento presente. Pode acabar. Ou vocês vão mudar tudo. E continuar juntos. Ou vocês vão terminar. E ficar separados. Isso é um fato. O que mais me chamou a atenção aqui. É que. Essa pessoa agora. Ela está sendo radical. E não deixa o poder do seu relacionamento. Sabe. Não deixa. Não é o poder. Tá. Mas não deixa. O seu relacionamento. Ou os seus sentimentos. Na mão dessa pessoa. Não. Você é cocriadora da sua vida. Da sua história. Decida você também. Use a seu favor isso aqui. Conselho para você. Pare. Reflita. Não é este o caminho. Revise as suas ações. Conceitos. E atitudes. Verifique se não está agindo com muita inflexibilidade. E impulsividade. Descrença também. Conselho para você. Você vai saber do que se trata. Digita aqui. Eu confio na espiritualidade. Gratidão, meu Deus. Gratidão, espiritualidade. Axé para você.